Vou botar um saco na mão todo. Vou colocar o dedo maior aqui. Isso. Aí eu amargo... Eu amargo o que eu sei. Tem alimentos, roupas, tem muita coisa, hein, Cocora? Eu tenho que só beber, tenho que fazer o que eu posso. Você é um pouco com presente de Natal, hein? Hã? Eu passei um pouco com presente de Natal para essas famílias. O ovo vem sempre por último. O ovo vem sempre por último. O ovo vem sempre por último. Vitamina também pode ver dois. Não tem como fazer melhor. Aqui já botei açúcar. O macarrão. Aqui também fica o macarrão. Ainda falta o frio. Tá vendo? Cuidado. Não repara não. É no Natal com a ajuda de todo mundo, né? Tá vendo? Ainda não vai ligar pra gente branca. Tá vendo? Obrigado.